O programa Danilo Gentini gravando o Fábio Júnior e eu, Surrão, aqui de Veiborão, vendo o programa do Danilo Gentini de noite. Moro aqui numa caverna, Fábio Júnior, aqui no município de Veiborão, um lugar tão lindo, dá pra pôr chiroleja, dá pra pôr tuborgão, fazer uma prainha, bica d'água como quiser, um sítio pequeno sim, mas tem minério de cascais, 400 metros de ninho, uma árvore da mesma idade de Veiborão, 58 anos, que eu plantei, que se chama Jatobá, um grande remédio contra a depressão, tonteira do seu corpo. E muito mais ainda, tem um cipó, que a gente descobriu aqui na caverna do Surrão, que é o melhor remédio pra curar sua coluna, curar a dor das suas costas. Tem uma invenção, o óleo e o detergente pra curar a coceira do seu corpo, cãibra violenta, furada de prego, extensão na virilha, molhia de morcego, calo no seu pé, oi de peixe no seu pé, aqui, na caverna do Surrão, no município de Veiborão. Bastante peixe, água à vontade, doze buracos de represas, até com cento e vinte metros de comprimento. Tô aqui com as mãos e os pés atados. Eu queria que um Fábio Júnior viesse uma coisa dessa daqui pra fazer um bem-bão num lugar desse, porque merece a casa minha, ó paueira, porque não tenho condição de fazer uma coisa boa aqui na caverna do Surrão, município de Veiborão. Obrigado a todo o mundo do SBT, programa Danilo Gentini, diretamente da caverna do Surrão. Eu tô olhando o seu programa, Danilo.